Manu, eu acho que o que a Maria colocou é isso mesmo. A gente precisa profissionalizar cada vez mais. O mercado está mudando e precisa. E até preciso colocar isso, Manu, você tem um papel fundamental neste processo. Até por abrir as portas de muitas corretoras que já atuam num modelo diferente, trazendo ideias e a gente se sente, às vezes, quando a gente assiste o Pote Sim, ver os corretores, a gente fala, poxa, nós não estamos sozinhos. Temos mais pessoas que estão partindo. O mercado é gigante. Eu não tenho a pretensão de atender todos os clientes. Seria impossível. Não entregaria nem qualidade. Então, é muito bom a gente ver a atuação, conhecer a Maria e conhecer tantas outras pessoas que você traz aqui no podcast. Então, primeiro, já fica o meu agradecimento no nome do mercado e como corretor de enxergar e ter aqui a possibilidade de enxergar outras pessoas com o mesmo objetivo que o nosso. Obrigado, obrigado. E aí, respondendo, sendo mais direto na sua pergunta, Manu, eu acho que... Qual o grande problema? Por que nós temos... Acho que isso é um problema no Brasil, cultural, que nós sofremos hoje. não é uma novidade a gente pegar o cliente que foi surpreendido com uma mudança no plano, com algo que é uma venda errada, ser surpreendido com clientes que estão com problema numa outra companhia porque fizeram uma saída conduzida por corretor. a gente tem coisas graves acontecendo no mercado. E a gente pega corretores, clientes que falam, poxa, foi enganado. E a Maria está aqui dando a afirmativa dela porque isso é a nossa realidade hoje. E por que isso acontece? Falta de profissionalismo. Mas como que a gente muda? O que seria o ideal? Se a gente tivesse, de fato, uma justiça que funcionasse. Porque o cliente, quando pega uma questão que foi feita errada, declarações de saúde que não condiziam com a verdade, sem o cliente saber. E eles não levam isso para frente porque a justiça é muito morosa. Então, olha que trabalho hoje você ter que ir entrar na justiça para poder punir e, de certa forma, você poder orientar esse corretor, essa pessoa que não agiu da melhor maneira. Então, o ideal é que a gente tivesse hoje um sistema diferente, que a gente pudesse ter, não sei se um sindicato mais atuante, uma entidade de classe mais atuante para coibir a atuação dessas pessoas. Os blacklists das seguradoras têm que ser melhorados. É um blacklist que não existe, que não funciona, porque você põe o blacklist para o CPF daquela pessoa e, no dia seguinte, ele credencia a esposa, o filho, o primo. E a seguradora que precisa continuar a bater meta, às vezes, está sentado com aquela mesma pessoa. Infelizmente, o mercado precisa mudar.